Se institua, você falava da tua insatisfação de fazer o trabalho com os animais, com ajuda aos protetores em prol dos animais, porque as leis não eram favoráveis. O cara saía muitas vezes rindo da tua cara, tipo, ia lá, se dava um papel, entregava um cachorro espancado e virava as costas e ia embora e você ficava muito incomodada com tudo isso. O que mudou nisso com a lei sanção? Incomodada é até, né? Sutil. Sutil, né? Que eu ficava completamente tirada. Essa lei, nossa, é assim, um bálsamo, né? É um bálsamo, pra gente que gosta... E ela vai pegar, ela tá pegando e vai pegar cada vez mais. E é tão maravilhosa que nem eu, que também não gostaria de arbitrar a fiança, nem o delegado pode arbitrar a fiança, porque a pena é cinco anos, né, a máxima, e o delegado só pode arbitrar a fiança até quatro anos. E as pessoas têm que saber que quem maltrata um animal, daqui a pouco tá maltratando uma criança, inclusive é o primeiro sinal da psicopatia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto